Fala morcegos e morcegas, nesse vídeo eu vou falar pra vocês os motivos, vou falar 7 motivos pra você ter um Toyota Corolla Eu tenho um Toyota Corolla e sou apaixonado, o carro mais vendido do mundo, ele foi vendido em mais de 50 continentes no Brasil Não, no Brasil, no mundo, no mundo, buguei agora Ele foi o carro mais vendido da história, já são mais de 57 anos de vendas do Toyota Corolla no mundo inteiro É um carro muito bom, que você vai ver que tem motivos, vai ser 7, mas com certeza tem muito mais motivos pra ter um Eu vou falar, mas depois que eu falar os motivos ali, você vai ver que tem muito mais motivos, eu vou falar mais alguns no final do vídeo Então, fica até o final e acompanha, até lá, mano, calma aí que eu já vou falar que tem muito mais motivos do que esse que você vai ver no vídeo Lembrando, essa é a minha opinião, se você discorda ou não me diz aí Não esqueça também Já se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações Então, bora lá Confiabilidade O Toyota Corolla é conhecido por sua confiabilidade e durabilidade Ele tem uma reputação sólida de baixos custos de manutenção e longa vida útil O que o torna uma escolha sensata para quem procura um carro que dure por muitos anos Não é à toa que você vai ser chamado de velho KKK vai ter um carro por muitos anos Ó, o que estamos precisando hoje Economia de combustível O Corolla é projetado com foco na eficiência de combustível Ele oferece uma ótima economia de combustível, o que pode ajudar a economizar dinheiro a longo prazo Não deixando você ficar amigo do frentista, pois vai parar pouco no posto de combustível KKK Segurança Os modelos mais recentes do Corolla vêm equipados com uma variedade de recursos avançados de segurança Como o sistema Toyota Safety Sense, que inclui recursos como frenagem automática de emergência Controle de cruzeiro adaptativo e assistência de permanência na faixa Mas não vai achar que o Ayrton Senna também ia acelerar nas rodovias Ande sempre no limite, não do carro KKK da via Conforto e espaço O Corolla oferece um interior espaçoso e confortável Com assentos de boa qualidade e uma cabine bem projetada É um carro adequado para viagens longas e para o uso diário Acreditando eu que é mais gostoso morar nele que em um apartamento Tecnologia As versões mais recentes do Corolla incluem um conjunto de recursos de tecnologia Como uma tela sensível ao toque, conectividade Bluetooth, Apple CarPlay e Android Auto Que tornam a experiência de condução mais agradável e conveniente Só nas versões mais novas, os mais velhos não se iluda rústico e sem muito tecnologia Valor de revenda Os Corollas geralmente mantêm um valor de revenda alto, o que é benéfico se você planeja vender ou trocar de carro no futuro Isso pode economizar dinheiro ao longo do tempo Esse não vai ter aquela história de duas alegrias Comprei o meu Brad Pitt em 2019 por R$ 22.000 Hoje está na casa dos R$ 30.000, então é só alegria Variedade de modelos O Toyota Corolla está disponível em várias opções, incluindo o sedã, hatchback, que fica entre nós Colocou o nome Corolla só para vender e versões híbridas Outro comentário, a versão híbrida pode até ser econômica, mas só sem cavalos de potência, desanima Isso oferece flexibilidade para escolher um modelo que melhor atenda as suas necessidades e preferências Lembre-se de que a escolha de um carro deve ser baseada em suas necessidades pessoais e orçamento Certifique-se de fazer um test drive e considerar seus requisitos específicos antes de tomar uma decisão Então esses foram os motivos para você ter um Toyota Corolla Com certeza tem muito mais O carro é bonito, é confortável, você vai ficar bonito lá dentro Não é um carro de velho, é um carro que nunca quebra Não dá manutenção Uma vez ou outra vai dar manutenção Você tem que cuidar do carro Senão é uma máquina, uma hora quebra Você pode ser um vendedor Você vai vender o carro e chega lá na esquina e quebra É uma máquina, quebra mesmo Não adianta o cara ficar bravo com você Então é um carro muito bom, top sensacional Eu vou comprar um Vectra Vectra, 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 Corolla Eu vou comprar um Corolla mais novo aí se Deus quiser Logo, logo Então deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho E até o próximo vídeo